Te amo demais Tudo que tem é demais O que quero é demais Sempre demais Não há igual Não é normal Entrei nesse coração Mas só caí numa armadilha Conhecemos no Rio Me encantei com seu sorriso Eu juro que foi a coisa mais linda Que eu já conheci Me apaixonei Modifiquei Até a minha verdadeira maneira de ser Te amo demais Tudo que tem é demais O que quero é demais Sempre demais Sempre demais Não há igual Não é normal Entrei nesse coração Mas só caí numa armadilha O que fez de mim Nunca senti assim De ti peço sempre mais É um desejo sem fim Não quero mudar Só quero te amar Eu estou enfeitiçado E não há como escapar Te amo demais Tudo que tem é demais O que quero é demais Sempre demais Não há igual Não é normal Não é normal Entrei nesse coração Mas só caí numa armadilha Conhecemos na Bahia Ela chama Bia Oi meu Deus que delírio Oi que amor Não quero entender Vamos pra Copacabana Saímos das Alves Ouvimos música de Ruperto Carlos Sertaneja e forró Te amo Te amo Tudo que tem é demais O que quero é demais Sempre demais Não há igual Não é normal Entrei nesse coração Mas só cair numa armadilha Não é normal Não é normal